Oi, então o desempenho do carro está forte em comparação a nossos rivais, confira e vamos analisar em mais detalhes depois Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, o seguinte, já estamos aqui ó, na minha pista predileta, grande prêmio do Canadá E olha só, por incrível que pareça, ali tá parecendo que a Mercedes e a Haas estão tirando o pé A Red Bull ainda é a melhor equipe, apesar de ter ficado no zero em Mônaco, já estamos aqui no grande prêmio do Canadá A Mercedes trouxe novidade, aprimorou a potência do motor e aumentou a pressão aerodinâmica do carro A Fosse Índia aprimorou o sistema do consumo de combustível e reduziu o peso do chassi Eu já vou levar logo uma melhoria para o grande prêmio da Europa, em Baku Não sei que eu vou levar Acho que eu vou levar uma melhoria no difusor do carro Para desenvolver A classificação do campeonato Hamilton, o líder 109 pontos Depois eu 75 Rosberg 70 Grugian 63 Ricardo 58 Pérez 49 O Pantam Tá com 44 Alonso 26 O Gutierrez 25 O Ruckerberg com 23 Aqui nas equipes a Mercedes a líder 179 pontos a Red Bull 133 a Haas com 88 A Fosse Índia 72 a McLaren 70 Toro Rosso 30 Ferrari 18 Williams 12 E por fim a Sauber com 4 pontos 2 pontos para cada piloto Vamos fazer a aclimatação de pista Estamos aqui ao vivo no circuito Gilles Villeneuve em Montreal As equipes fazem os últimos preparativos antes da sessão de treino de hoje Em 1999 o muro da pista externa situado na última curva da volta foi o fim da corrida para três campeões mundiais Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve Desde então o muro ficou conhecido pelos fãs de todo o mundo como o infame muro dos campeões As curvas mais famosas dessa pista são sem dúvida as curvas 13 e 14 Uma rápida sessão de chicane em que os pilotos usam bastante a zebra e chegam muito perto do muro Mas se o piloto atingir a zebra com muita força pode ser o fim da corrida para ele Muitos pilotos erram na entrada da 13 e usam a área de escape para evitar o muro É isso aí Vamos lá ver os objetivos da equipe para o final de semana Fazer o primeiro setor sem cortar nenhuma curva Passar pelo sensor de velocidade Fazer o teste do DRS Gerenciamento de pneus e encadear 5 curvas então Sem perder tempo vamos lá fazer o aclimatação de pista Gerenciamento de pneus e encadei Es turns pó barrel de pneus Tchau, tchau. E aí, ó, aclimatação de pista concluído. Já cumpri com alguns objetivos da equipe nessa volta. Só falta dois, né? Dois objetivos da equipe para cumprir no decorrer do final de semana. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Aí, ó, Nico Rosberg começando o final de semana na frente. Ricardo em segundo, Hamilton em terceiro, Gutierrez em quarto e o Grosjean em quinto. E aí, a reparar que os tempos já estão bem mais próximos do que aqueles que foram obtidos na vida real. Fiquei ali, ó, na décima quarta colocação de pneu macio. Então, sem perder tempo, vamos lá fazer o ritmo de classificação. E aí, ó, na décima quarta colocação de pneu macio. E aí, ó, na décima quarta colocação. E aí, ó, na décima quarta colocação. E aí, o ritmo de classificação concluído, fazendo 1,12,8. Se eu não me engano, já é um tempo bem próximo ao tempo que o Hamilton conseguiu apoio na vida real, no ano passado. Vamos abandonar o treino. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Ricardo, uma Red Bull e Lewis Hamilton. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Aí, o Ricardo acabou me superando. 1,12,472. Eu ficando ali na segunda posição. Hamilton em terceiro, Gutierrez em quarto e o Rosberg em quinto. Então, sem perder tempo, vamos lá para o treino de classificação. Olá, como está? Parece que você se envolveu em uma rivalidade. Isso é bom, faz o pessoal falar de você. Mas não deixe de se sair melhor, tá bom? Aí, o Nico Rosberg voltou nesse meu rival. Depois de muito tempo, vamos ver a Emma. Está ali ainda. Oi, eu só vim avisar que recebemos as expectativas da equipe para o próximo treino de classificação. Se classificar em terceiro, superar o Rosberg e o Ricardo. No terceiro treino livre eu fui o mais rápido. O Pérez foi o segundo, o Ricardo é o terceiro. Vamos lá para o Q1. Vamos lá para o Q1. Boa tarde. Espero que estejam prontos para uma empolgante sessão de classificação. As equipes estão fazendo os últimos acertos aqui no Canadá. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens. Eu não vou mudar muita coisa no acerto. Pouparmos os pneus, né? O tempo está bem fechado. Tem o Maturo Roussa ali na frente. Deixa ir embora. Desculpe, não podemos passar essa informação agora. Ok, previsão do tempo. A pista deve continuar seca por algum tempo. Avisaremos se a previsão mudar. Por enquanto nada de chuva. Previsão do tempo. A pista deve continuar seca por algum tempo. Avisaremos se a previsão mudar. Por enquanto nada de chuva. A primeira punha é bem complicada mesmo. Eu pensei que a mistura estava padrão, mas já está rica. 21-3, se eu não me engano, é a melhor primeira parcial de todo o final de semana. Eu acho que o Maturo Roussa me atrapalhou um pouco. Mas o importante aqui é só passar por Q2. Fiz o rap todo errado. E apesar do erro, fiz um 12-8. Se eu não tivesse errado, ia haver um tempo de volta bem melhor. Vamos lá. Olha o Ricardo aí. Um, duas e seis. Vamos ver quem... Tem os seus eliminados. Por enquanto, nenhuma surpresa. Tá ali o Kvyat, de fora, o Nassia. Botas ali de pneu super macio. Ó, no limite. Vamos ver, ó. O Grujão também... Ó, o Ricardo fez o melhor tempo do final de semana. Um, duas e três. Aqui os eliminados. O Marcos Epson. Felipe Nassi. Kvyat. Sanzi e Magnúcia e Palmer. Então, se eu perder tempo, vamos lá pro Q2. Vamos lá pro Q2. Obviamente, o pneu vai ser o super macio pra largada. E se vai, se não chover, não sei se... Se existe alguma previsão de chuva. Tem uma mano ali na frente. Pelo que eu pude ver rápido, pela cor do capacete, parece ser o... O Rio Rarianto. Vamos lá fazer uns químicos campeões pra ver a volta. O Ricardo é um 12,8. Eu tô só dois décimos mais lento do que o... Do que o Ricardo. Acho que dois décimos na segunda parcial. Vamos gerar quatro décimos atrás do Daniel. Vamos ver. Vamos ver. Tivei muito tempo no último trecho da pista. Um 3 de zero. Acho que é um tempo que já me garante no... No Q3. Vamos ver aqui, ó. Ah, o Ricardo melhorou. Um 2,5. De qualquer forma, o meu tempo é bom demais. Olha, o massa de super macio. Vai ficar em último. Agora, vamos ver se alguém tira a dupla da... Alguém da Ferrari pra fora. Já botou o Raikkonen pra fora. Vamos ver aqui, ó. De Zambanto, Kimi Raikkonen e Alonso. Verlaine, Rarianto e Mas. Foram os eliminados, então. Sem perder tempo. Vamos lá pro Q3. Vamos lá pro Q3. Sem perder tempo, já... Já vamos pra pista. Vamos fazer a... A volta boa. Então, atrás de mim. Tem o Vettel ali na... Na minha frente. Deixa o Vettel ir embora. O Ricardo tá bem aqui, ó. Atrás de mim. Vamos lá ver a volta. Tem dois trechos da pista que eu ganho bastante tempo. É aqui, ó. O primeiro setor... No último. Eu só tenho que acertar... A minha situação no segundo trecho. O pior trecho pro meu carro. Vinte e um cento e trinta e dois. Se não tô enganado de novo. É a melhor primeira parcial de... De todo o final de semana. Vamos ver aqui se eu baixa o tempo do Hamilton. Passa um décimo a cima. O tempo dele é um doze oito. E o Ricardo parece que não... Não me bateu ou fez coisa melhor. Deixa eu ver aqui o... O tempo do Daniel. Um doze e seis. Agora vou colocar o novo jogo de pneu ultramacio. E vou diminuir a carga do... Do combustível. Seis quilos já. Vamos passar pouquinho o tempo. Tá tempo de fazer duas tentativas. Aqui atrás de mim. Na minha frente agora é só pra não pegar ninguém. Saindo do boxe. Albrojão em segundo. Estando aí. A volta pra três minutos agora. Pro final do P3. Acho que eu vou pegar a gente. Saindo do boxe. O Daniel está em terceiro agora. O Luthierre saindo do boxe. O Dê azar nessa volta. Já estou baixando o meu tempo. A gente já está abrindo. Quatro décimos. Estou baixando o meu próprio tempo. Acho que se bobear eu nem vou... Se eu consigo baixar isso tudo eu nem vou... Na próxima tentativa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um 12, 204 até aqui. Muito bem. Deixa eu ver se consigo melhorar alguma coisa. Estou perdendo um pouquinho. É. Acho que não vai dar mais. Para não ter... O meu carro não ter que parar no meio da pista. Só vou levar até a garagem e vou desistir. De qualquer forma eu estou feliz com a minha avó. Acho que já é o tempo para garantir apoio. Um tempo bem mais rápido do que aquele que o Hamilton conseguiu apoio na vida real no ano passado. O Ricardo está indo para o carro. Está indo agora para a última tentativa. O Ricardo está indo agora para a última tentativa. Só um carro ficou no box. Agora sim, vamos lá descer Aí, vamos ver Ó, meu carro voltou pra pista Estranho Mas tá aí, ó, mais uma pole garantida O grid está montado para a corrida de amanhã Mas, antes de terminarmos Vamos lembrar os três primeiros Uma Red Bull, Ricardo e Romain Grosjean O grid está pronto Agora só falta a corrida Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção Até lá, tchau, tchau Aí, mais uma pole garantida no Canadá Ricardo se aproximou, fez um 12-3 Depois o Grosjean ali O Hamilton e o Rosberg Depois o Gutierrez ali na sexta posição Sempre a Red Bull, a Mercedes e a Haas Nas seis primeiras colocações do grid Vamos lá avançar, vamos ver quantos pontos a gente conseguiu no final de semana E ver como é que anda A nossa, a nossa rivalidade com o Nico Rosberg Vamos ver quantos pontos de recurso eu ganhei Com o treino de classificação 90 pontos A rivalidade com o Rosberg Olha só como, ó Em comparação com o Rosberg Como o meu terceiro setor foi bem mais rápido do que o dele Status dentro da Red Bull Ainda acima da média Vamos ver a emo Vamos lá terminar a corrida de terceiro Superar o Rosberg e o Ricardo Então, sem perder tempo Vamos lá para a corrida Daqui da cabine vejo uma plateia enorme e empolgada Esperando ansiosamente mais uma corrida memorável Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória aqui em 2007 E Jenson Button saiu do último lugar para buscar a vitória em 2011 Não falta emoção aqui no Grande Prêmio do Canadá Sequer velocidade pura veio ao lugar certo neste final de semana Pois este circuito de 4,35 km É percorrido com potência total em 59% do trajeto Com uma velocidade máxima de 33 km por hora Antes da última chicane Mas essa velocidade requer disciplina E há vários muros próximos para punir os pilotos que pesarem demais o pé direito Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid Se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida Esse alguém é Anthony Davidson Que está comigo aqui na cabine É ótimo ter você com a gente Diga, na sua visão, o que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina Antecipando a corrida até a primeira curva Como se estivessem se preparando para a batalha O desconhecido causa nervosismo Mas isso é bom Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor Enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio Lembre de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1 Ocupe o máximo da pista que puder Robusto, mais justo Agora vamos ao grid de largada Temos uma Red Bull na pole E a segunda posição é de Daniel Ricardo Bom desempenho do australiano ontem Percorrendo o restante do grid temos Grosjean Hamilton Nico Rosberg e Gutierrez Pérez Bottas Hulkenberg e Sebastian Vettel Button, Raikkonen, Fernando Alonso Iverlein, Rarianto, Massa Marcos Erikson e Felipe Nasser Kvyat e Sainz Kevin Magnusson e Julian Palmer Fecha o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista A embreagem está bem A caixa de câmbio está normal Não deixe de aquecer os pneus e os freios Aqueça os pneus e os freios nesta volta Isso aí vamos lá para a nota de apresentação Vou tentar a minha terceira vitória seguida No Canadá É a pista onde eu conquistei a minha primeira vitória Nesse modo carreira Aquela vitória deveria ter sido uma vitória Do Daniel Ricardo Mas ele colocou o pneu ultramacio Naquela que deveria ter sido a última parada dele E o que estava em segundo assumir a ponta E depois só foi segurar A primeira colocação até a bandeirada Então está aqui rapidinho a previsão do tempo Com a chance de chuva agora Avisaremos se a situação mudar Então por enquanto nada de chuva A área do meu jane pertinho Vamos aqui já na reta oposta Antes da chicane que leva para o Número dos campeões Aí o maior chicane dos campeões Vamos alinhar a primeira posição A segunda pode seguir aqui no Canadá O restante do grid está se formando Seja paciente e observe as luzes O Ricardo, o Guilherme, o Hamilton Os Berg, o Gutierrez Depois o Pérez ali O Bottas Já possível ver os dois carros da Salve alinhando Também lá os dois carros da Renault Vamos lá Vamos ver, o Guilherme está largando bem Opa! O Ricardo já rodou Carro de segurança na pista Carro de segurança na pista Precisamos entrar em formação Em um ritmo menor Fique de olho na diferença de tempo Mantenha a positiva Parada boa para as duas merceiras O Ricardo ficou Um aviso Vamos ver se vai ter gente que vai alterar a estratégia Deixa eu ver aqui o Hamilton Sem nenhuma informação Era propícia acontecer alguma confusão ali na Na primeira curva Na primeira curva Já ia logo fechando a porta do Ricardo Para apagar a partir a primeira posição Só que Só que ele achou que tinha algum espaço para ultrapassar E acreditou friamente nesse espaço Isso aconteceu A confusão Ninguém vai para o boxe Tem dois carros que foram para o boxe A gente pode ir na pista Parece que é o Gutierrez Exatamente Chegando o carro de segurança Não ultrapasse Você é o líder Siga o carro de segurança O Grosjean deve ter parado Assim como ele fez em Mono Alterou a estratégia Já estava voltando ali Vamos lá para a relargada Bandeira verde, bandeira verde Estamos correndo de novo Largada limpa Sem nenhum incidente Um pedaço de carro aí na pista Olha só Um monte de gente aí fazendo o melhor voto da corrida Eu perguntei no rádio enquanto eu estava gravando E vi que o Remusão vai fazer duas paradas Enquanto o A maioria vai fazer uma só A pista de Montreal é uma pista que não consome muito os pneus Assim como é a pista de Sochi Já disputado o grande prêmio da Rússia Ação O Grosjean já ficou bem para trás Agora tem que tentar abrir vantagem em relação ao Remington Pelo menos um segundo Pelo menos um segundo que ele não abre asa Pelo menos um segundo que ele não abre asa Alguém ficou Alguém ficou Alguém ficou Olha lá, vem pressão do Hamilton e do Rosberg, os dois de ultramacio. Os oficiais da prova agora ligaram o DRS, DRS agora ativo. Olha vocês viram ali, Rosberg e Hamilton, se estranharam e o Rosberg levou a melhor. Parece que realmente foi o Gutierrez que rodou, porque ali na imagem eu só consegui ver o Bottas. Olha, foi pro Bottas, exatamente o Hamilton. Isso aí ó, vamos lá fazer a única parada na corrida, safety car na pista de novo, porque o Bottas abandonou a corrida, 1.7 parada, Felipe e Márcio e Alonso vão parar agora. Não, não quiseram parar. Seu Gutierrez me ajudou bastante na minha briga em relação ao Rosberg. E aí é o safety car, Felipe e Márcio e Fernando Alonso não quiseram parar, podem se dar mal. E o outro que tá muito bem é o Rio Rarianto, o Rarianto que tava na segunda posição quando parou. É outro que pode se dar bem com o safety car. E aí é o Márcio e Alonso. Márcio ali com um pedaço do Bico quebrado né, perdeu o Márcio ali com um pedaço do Bico dele na largada. Vamos lá pra mais uma relargada. Bandeira verde, bandeira verde, estamos correndo de novo. Só um monte de placa aí. Rada do Alonso e do Felipe e Márcio a parada. Felipe Nácio ganhando no carro. Possivelmente quando o Márcio o Alonso parar e o Rosberg vai assumir a segunda posição. O Rarianto vai ser o terceiro. Surpresa aí, uma mana dando em terceiro. Numa corrida normal sem... Ainda esqueci de falar né, que o Bottas foi o primeiro a abandonar a corrida com o motor estourado. Só como já tô abrindo. Vantagem pro Márcio. Certo, a diferença atrás é de 1,0 segundo. Olha só o Rosberg ali ó. Tá retomando o terceiro lugar. Olha só o Rosberg ali ó. Olha a confusão lá atrás. Algumas informações sobre o Lácio. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. É ó. Lácio ficou. Causou um grande alvoroço lá atrás. Separou muita gente. Ajudou demais o Massa e o Rosberg. Não sei se prejudicou o Rarianto. E por enquanto é o grande nome da corrida. Vamos lá pra última rota de corrida. Tô correndo agora quanto tempo. Porque eu fui punido em 3 segundos. Então eu tenho exatamente 3 segundos de vantagem pro Márcio Rosberg. Então é que eu tenho que ficar mais de 3 segundos à frente do Rosberg. Pra ganhar a corrida. Então já configurei o carro com a mistura rica. A Massa tá ali em terceiro. E uma boa vantagem em relação ao Hamilton. Que é o quarto colocado. E tá de pneu macio e desgastado. Não foi bom. Fiz o retorno todo errado. Tá só. O Rosberg tomando pressão acho que provavelmente o. O. Do. 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 já passou quase quatro segundos atrás de mim a chuva pode chegar a qualquer momento e pode bolar essa essas últimas voltas de corrida o som é que o chávez ali ó tarde a tarde passou o rosberg eu preciso não é alguém para distrair o rs 3 ou mais mais segundo de diferença vai ganhar a corrida um pedaço do carro do Nassi a nossa retirando também a diferença se mantendo a casa dos 3.9 o Ricardo fazendo a melhor volta da corrida passando aí nos quatro segundos o chávez já vim pra cima de novo do Nitto nós vamos já para as duas últimas voltas e até agora nada da chuva prevista chegar aí ó, tá pingando só pingar a chuva chega aí nas últimas duas voltas mas não vai dar tempo de de engolar a corrida 3 segundos.9 ainda na frente do Nitto tem que ser aí pro Gutierrez continuar atrapalhando a vida do do Rosberg 5 segundos já vai ser assim ó, chuva e punição e tudo eu tô vindo aí pra confirmar a minha terceira vitória aqui em Montreal e com massa no pódio fica mais legal a última volta a pista ainda não não tá escorregadinha o campeonato é ótimo vou me recuperar em relação ao réu ele tá falando que é 5 segundos talvez seja mais e aí ó, vai ó, confusão lá atrás ó, na chicanas aí ó, vai se confirmar aquela história todas as corridas que eu completei nessa temporada todas elas overci ó, 7 segundos de vontade com o Rosberg já tô bem tranquilo essa vai ser a 4ª corrida com o completo da temporada e a 4ª vitória cuidado não vai dar tempo de dar a volta aí, terceira vitória seguida em Montreal então é mais uma vitória fantástica da Red Bull diga, Anthony Davidson qual foi a chave para essa vitória? sem dúvida o Safety Car mudou tudo hoje a chave do sucesso foi manter a calma e reagir à situação rapidamente já vimos equipes jogando vitórias fora por incitação mas aqui ela foi decisiva e permitiu que o piloto se aproveitasse lá vem os vencedores de hoje e que corrida tivemos houve correria na fábrica para preparar esses carros e hoje vemos os frutos do trabalho com a Red Bull erguendo o troféu da vitória então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos a dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder vamos então falar do melhor piloto hoje Anthony Davidson quem você indica? Felipe Massa para mim foi um desempenho incrível ele usou toda a experiência dele que não é pouca agora vamos ver a classificação dos construtores vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato a vantagem dela sofreu um golpe tanto outra equipe que se destacou foi a Williams e subiu na tabela depois de todo esse drama não deixem de estar conosco na próxima corrida esperamos ver vocês de novo até lá aí ó então se você somar aí se não fosse pela punição no tempo o Rosberg ia ficar 8 segundos atrás de mim ali o Massa eleito que não todo dia chegando em terceiro rebutou em 4 e Ricardo em 5 depois o Raikkonen o Pérez Alonso Sanz o Kvyat e o Pobre do Rio Rariante nem pontuou namorou ali até com o pódio durante um certo momento da corrida mas no final nem pontuou vamos lá ver a classificação do campeonato aqui a classificação do campeonato o Hamilton Líder 121 pontos e o Alijacusen de 4 corridas que eu completei 4 vitórias depois o Rosberg 88 Ricardo 68 Grosjean 63 o Pérez 55 o Botton 44 o Alonso 30 o Guterres 25 o Raikkonen 24 o Kewberg 23 Sanz 20 ali o Massa já com 17 aqui nas equipes a Mercedes mantém a ponta 209 pontos 168 para a Red Bull 88 para a Rai 78 para a Fosse Índia 74 para a McLaren tem 33 para a Toro Rosso 27 para a Williams 26 para a Ferrari e 4 pontos da Salve vamos lá avançar vamos ver quantos pontos de recurso a gente conseguiu no final de semana e ver como é que está a nossa rivalidade com com o Nikon Rosberg 71 pontos de recurso poderia ser mais se não fosse pelas condições bônus de primeiro piloto mais 98 pontos de bônus de primeiro piloto a rivalidade com o Rosberg 36 uma vitória tranquila até agora status dentro da Red Bull ainda acima da média total do final de semana mais 10 voltas e eu andava a distância total da corrida na vida real parece que não vai ter nada de mais então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais que está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau